E se tem capacitação e novidades para o produtor rural, a gente mostra na AgroAgenda. Tem curso avançado de processamento de cafés especiais voltado para cafeicultores do Cerrado Mineiro. O evento vai ser realizado entre os dias 20 e 25 de junho, na fazenda Nunes Coffee. O contato é DDD 34 3839 9300 ou DDD 34 99204 0389. Esses números são para que as inscrições sejam feitas. Tem também o 14º concurso de qualidade dos cafés de Poços de Caldas. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 30 de agosto. São três categorias, café natural, cereja descascado, despoupado ou desmucilado ou também o orgânico. As inscrições podem ser feitas na Emater Minas em Poços de Caldas. O endereço é Rua Pernambuco 299 Centro.